E aí galera, beleza? Gabriel aqui. Então, né? Eu tô pronto pra sair de casa. Hoje não deu pra gravar muita coisa de manhã, não teve tanta coisa. Mas aconteceu um negócio engraçado. Tava um sol de rachar e na hora de sair, olha o que acontece. Fechou o tempo. E agora? Agora eu tenho que sair correndo daqui. Porque eu tenho que ir na igreja depois. E antes eu tenho que ir lá na loja, lá que minha namorada trabalha, pra esperar ela pegar o ônibus. Ou ela ir comigo na igreja, né? Mas vamos ver se eu consigo. Com essa chuva eu não sei não, acho que eu tenho que correr. Fala galera, beleza? Tudo bem? E aí? Eu tô saindo agora. Agora eu tô indo no mercado ali com o meu pai e preciso comprar umas coisas lá, eu tô indo lá. Esse vídeo aqui vai ficar emendado com o de ontem, porque ontem não deu pra gravar tanta coisa. E choveu o dia todo. Daí não pôde sair com a câmera e tudo. Então eu filmo um pouquinho aqui pra vocês, olha a rua aí, ó. Então, vocês viram? A gente tá saindo agora pro mercado. Depois eu vou dar uma volta também pro meu bairro lá. Daí quem sabe eu filmo uma coisa interessante. Falei galera, voltei aqui. Eu tava indo no supermercado como eu falei, eu tô num mercado aí que eu não vou falar marca, né? Eu acabei ficando no carro mesmo, porque não pode gravar lá dentro. E ainda o supermercado não é tão grande assim, é fácil deles verem, sabe? Mas tá bom, olha gente. Eu aproveitei as dióxido de novo. Mas aproveitando, quando chegar em casa eu quero mostrar um negócio legal, bacana que eu ganhei. Eu ganhei presente da minha namorada e eu queria mostrar pra vocês, já que eu vou filmar dia assim, né? E lembrando também que eu vou, se vocês derem 15 likes, eu falei que ia começar a fazer o Olhe a Resposta, né? Olhe, o Olhe, Olhe a Resposta. Mas então, quando bater 15 likes eu começar a pedir perguntas já e vou responder. Por enquanto eu só pedi, no primeiro vídeo eu pedi de amigos meus. E depois eu vou começar a usar os que vocês mandarem, né? E se tiver uns 10 likes aí, vocês vão dar uma força aí pra chegar mais vídeos, mais pessoas, compartilhar, é bom. Mostra pro seu amigo, fala aí, olha, o cara tá começando, né? E vão dar uma força pra ele lá, não custa nada, galera. E essa luz nunca ia apagar. Olha isso aqui. Engraçado, né, filmar assim? Eu tenho um pouquinho de vergonha ainda, tô acostumando. E eu sou meio vergonhoso, né? Então eu tô sem óculos, parece que fica mais fácil de gravar. Porque eu não vejo o que as pessoas estão me vendo, né? Sempre tem um... Pô, vai, olha aí o deles, quer ver o que você tá fazendo. Vou pôr o óculos um pouquinho. Por mais que ele não saia bem na câmera, porque ele distorce toda a visão. Mas é isso por enquanto, eu vou chegar lá em casa já já e vou filmar um pouquinho. Fala das coisas que eu tô fazendo lá. E vou filmar os presentes que eu vi. Aí, galera. Tá vendo esse prédio aqui que tá... Esse aqui, ó. Esse aqui, ele é o... Olha lá, tá escrito o estacionamento ali. Ele é o subway daqui, perto de casa. Esse aqui também é dele. Ali tem o subway e tem o café. Qualquer dia eu dou uma passada na filme, como é. Quem sabe, né? Com os amigos meus, né? Pra ficar com problema, eu tego. Não tá sozinho pra não dar ruim. E o sol tá de rachar. Então. Aquele dia não deu pra filmar muita coisa de novo. Só chove. Esse mês só tá chovendo. Hoje tá fazendo um sol bom pra sair. Dá uma olhada. Cadê o sol? Olha lá. Hoje tá bem tranquilo pra sair. Eu vou ver se eu mostro um pouquinho do meu bairro. Porque eu tentei gravar um pouco do... Aquele negócio de tente não rir de um vídeo. De um vídeo que eu achei bem engraçado. Mas não deu. Tem muito cachorro aqui no bairro. E esse começa a latir direto. Daí eu... Decidi não gravar. Mas pra compensar, eu vou mostrar o meu bairro. Pra ter um pouco de conteúdo também no vídeo. E depois eu vou sair e eu vou te mostrar tudo. Tá certo? Esqueci de desligar a bomba da piscina. Nadei um pouquinho hoje. Mas não filmei. Porque eu já filmei em um vídeo passado. Então eu meio achei melhor não filmar. De novo, fica chato, né? Repetido. Pronto. Vai lá. Dei uma nadada de pouquinho assim. Aproveitando o sol, né? Vou dar uma volta aqui no bairro. Vou mostrar um pouquinho como falo pra você. Pra vocês no bairro. Olha o meu cachorro dentro lá. Cagou pra mim. E aí, galera. Tô andando aqui próximo do bairro onde eu moro. Na verdade, aqui faz parte do bairro onde eu moro mesmo. Aqui tem um clube, ó. Da hora. E já foi numa festa aí. De aniversário. Não. Eu acho que foi de casamento. Dá um pouquinho de vergonha ainda. Sai com a câmera assim. Mais ou nessa. Aí, lembra que eu montei o solzão? Em janeiro é assim mesmo pra cá. Milagre aqui. Tá quieto. É. Caramba daqui. Vou dar uma olhada aqui. Se não tiver alguém ali, né? Porque às vezes você encontra umas pessoas ali. Uma não, né? Uma pessoa sempre fica ali. Aí dá medo, né? Aqui, ó. Andando sozinho ainda. Normalmente eu venho aqui com amigos. Me dá um costume vir aqui muito tarde. Sozinho. Que é meio perigoso. Aqui é da hora mesmo assim. Nossa. Olha, tem um corvo lá no meio do negócio. Corvo não. Não sei o nome. Eu acho que é um passouro preto. Lá na frente, ó. Não sei se vai dar pra ver. Essa parte aqui é bem legal. Isso aqui é bem complicado andar aqui. Tá vendo essas árvores aqui em cima? Deixa eu moto passar ali. Aqui tem umas árvores aqui que dão aquelas larvas. Essa árvore aqui, ó. Elas dão aquelas larvas que queimam. Que é cheio de pelinho e tudo. Peluchia. E aí você costuma descer na altura da cabeça das pessoas. Olha lá. Vou tentar filmar pra você o pássaro que tá ali. Mas olha ele lá. Talvez venha a chuva. Caramba, aqui só tem casão, cara. Essa parte do bairro aqui, a turma, tem uma grana até que boa. Aí, galera. Cheguei do outro lado aqui do bairro. É isso aí, passarinho. Tanto mesmo. Cheguei aqui. E aqui do lado aqui. Opa, carro. Eu continuo disfarçando quando passa um carro. Quando passa o carro lá pra frente ali, nem tanto, né? Que é bem de boa. Mas quando é vindo em minha direção, assim, é meio estranho. Ainda fico meio assim. Ali em cima tem um morrão ali. Não sei se tá dando problema. E lá pra frente lá tem uma valeta aí. Aqui vou filmar um pouquinho. Mas não é uma valeta não. É um negócio do Rio Paraíba ali que despeja a água pra cá. É bonito pra caramba pra cá até. Aí, se o vídeo tiver uns... Uns 30 likes, talvez eu suba ali na morra ali. Talvez. Porque ali é complicado de andar, né? Não é muito bom andar sozinho, não. Tem que juntar uns amigos. Tem que fazer valer a pena. Olha o carro. Olha lá, ó. Passou. Aí tá bom, acontece. Aí eu vou me acostumando aos poucos. Olha aí. Vocês estão vendo? Aqui começa. Essa parte até que é sujinha, assim, mas... Da frente ali não. O cara fez uma vozinha estranha ali no carro ali. Ih, tem sangue lá. Alguém morreu. Ou não. Sei lá, tá aqui. Aqui, ó. Aqui começa a ser do Rio Paraíba mesmo. Essa água aqui. Vem de lá de cima, lá da frente, lá. Vou voltando ali pro bairro, ali. Lá no fundo lá. E vou te mostrar a área que eu tô falando. Que eu vou subir se tiver mais de... Acho que 30 likes. Aqui dá. Ó. Se tiver 30, eu chamo pelo menos dois amigos meus. Ou um mesmo. Paraí lá. Que lá é legal. Só que quando eu não... Tá mal cuidado lá, vira uma balança. Aqui tem um escadão. Que eu nem sei... Ó o vento. Desculpa o vento. O barulho do vento aí. Vou ter que ir mais perto aqui do microfone. Então, eu vou voltar pra casa mesmo. Não deu pra mostrar muita coisa. Aqui é cheio de cachorro pra esse bairro aqui. Vocês não fazem ideia. Então, eu vou voltar pra casa e já volto. Você tem um pouquinho pra descansar aqui. Esse sol tá quente. Nossa. Então, galera. Eu filmei o que deu aí pra vocês. E cheguei em casa. Na hora que eu tava sentado ali, eu tava esperando o meu pai já. Tinha visto ele. Ó ele. Ele, cachorro. Vai. Essa cachorra pula na altura da minha boca, cara. Tem 1,85m. Ela pula em 1,85m essa cachorra. Ai, ai. É demais. É muito forte. Meu Deus do céu. Mas beleza. Eu vou te mostrar mais uma coisinha antes de finalizar aqui. Que eu queria mostrar os presentes que eu ganhei da minha namorada. Vamos pra lá agora, então. Então, galera. Uma das coisas que eu ganhei aqui, que eu tinha comentado agora há pouco. É uma coisa que eu gosto muito. Esse é... Eu sou muito joelho com as coisas. E eu ganhei esse aqui, ó. Da minha namorada. Esse aqui, ó. Ganhei esses dois perfumes da mesma marca. E o desodorante dele. Mas esses aqui que eu quero deixar. Então, o que eu ganhei foi esse aqui, ó. Musk. Marine Splash. Marine Splash. Que eu gostei demais. Daí, recentemente, ela me deu esse aqui, ó. Minha namorada. Musk Oxygen. Recomendo muito. Gosto aí pra caramba. Bom demais. E eu recomendo muito. Que... O produto foi bom. É difícil eu gostar desses produtos assim. Porque eu sou muito enjoy com eles. E esses eu acabei gostando. E eu recomendo, tá? Ah, olha isso, galera. Ah, eu tô com vontade de entrar de novo, cara. Entrei hoje. Mas de novo, vou ficar muito queimado. Mas então, entro ou não entro? Não sei. Acho que não vou, não. Tudo bem? Tá doado? Tá doado. Acho que não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.